Música Olá você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Já está definida a pauta da 22ª Sessão Ordinária aqui da Câmara Municipal de Jaú, marcada para começar a partir das 4 horas da tarde desta segunda-feira, dia 27 de junho. Nós teremos na ordem do dia três projetos de lei que vêm para votação, dois deles em segunda discussão e um deles em primeira discussão. Já o expediente é formado por 22 requerimentos, nove indicações, três moções de aplausos e congratulações e dois projetos objetos de deliberação. E a gente começa essa prévia falando um pouco mais da ordem do dia dessa 22ª Sessão Ordinária. O primeiro projeto de lei então que vem para votação e segunda discussão de autoria do vereador Paulo César Gambarini institui aqui no município o programa Vizinho Solidário, que tem como objetivo a cooperação mútua entre vizinhos na vigilância dos bairros aqui do nosso município. O objetivo lógico deste projeto é tentar diminuir o índice de criminalidade, como furtos e roubos. O segundo projeto de lei que vem para votação, também em segunda discussão, é de autoria do vereador Roberto Carlos Vanucci. Na verdade, é um projeto que altera a lei número 3.990, de 20 de setembro de 2005. De acordo com essa alteração, fica então modificado o valor da multa referente aos terrenos sujos com entulho e também mato alto aqui na nossa cidade, adequando o valor então de acordo com o tamanho da propriedade, com o tamanho do terreno. O terceiro projeto de lei que vem para votação, esse projeto em primeira discussão, é de autoria do vereador Carlos Alberto Lampião, e obriga os estabelecimentos bancários aqui da nossa cidade a manterem disponíveis os serviços de autoatendimento no período das 6 da manhã até as 10 horas da noite. Na justificativa do projeto, o vereador afirma que algumas agências bancárias aqui da nossa cidade não estariam oferecendo esse serviço em horário estendido, estariam fechando esse serviço às 8 horas da noite. Nós passamos então agora para o expediente da 22ª Sessão Ordinária, que é formado por 22 requerimentos, 9 indicações, 3 moções de aplausos e congratulações e 2 projetos objetos de deliberação. A gente fala um pouco mais agora sobre as moções. A primeira delas, de autoria do vereador Ronaldo Formigão, uma moção de aplausos e congratulações a alunos e professores do PROED, que se formaram nesse primeiro semestre de 2016. A segunda moção, de autoria do vereador Roberto Carlos Vanucci, uma moção de aplausos e congratulações ao senhor Estevam de Sousa Pinto, pela conquista do prêmio Francal Top de Estilismo na categoria Calçado Feminino. A terceira moção, também de aplausos e congratulações, de autoria do vereador João Carlos de Toledo. Ele congratula, então, o supermercado Ferracini pelos relevantes serviços prestados à comunidade jaoense e na pessoa do proprietário senhor Francisco Cláudio Ferracini. Essas são as três moções de aplausos e congratulações. A gente passa, então, para os projetos, objetos de deliberação, que são aqueles que vão tramitar nas comissões permanentes aqui da Câmara Municipal. Primeiro projeto, de autoria do vereador Paulo César Gambarini, que assegura, então, a entrada franca em estádios e ginásios localizados aqui na nossa cidade para menores de 10 anos de idade, desde que estejam acompanhados dos responsáveis, para maiores de 65 anos de idade e pessoas com deficiência. O segundo projeto de lei, que passa a tramitar nas comissões permanentes da Casa, é de autoria do vereador Carlos Alberto Lampião, e dispõe sobre avaliação periódica a cada seis meses dos equipamentos públicos e esportivos instalados aqui no nosso município. Essa é a pauta, então, da 22ª sessão ordinária, lembrando, mais uma vez, que nós teremos três projetos de lei que vão para a votação. No expediente, nós teremos 22 requerimentos, nove indicações, três moções de aplausos e congratulações e dois projetos, objetos de deliberação. Como esta é a última sessão do mês, nós teremos também a Tribuna Cidadã, que é quando dois munícipes podem fazer uso da tribuna para abordar os mais diversos assuntos. Nós teremos, então, a participação, nesta segunda-feira, do senhor Mauro Lousada dos Santos e da senhora Simone Struc Pires de Colau, que é supervisora do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Então, esta é a pauta. Eu lembro a você aí de casa que, por volta das três e meia da tarde, um pouco antes do início da sessão, a equipe da TV Câmara faz uma transmissão ao vivo, trazendo um detalhamento ainda maior de todos os assuntos que serão discutidos pelos vereadores aqui no plenário da Câmara. Eu agradeço a sua companhia e conto com a sua audiência nesta segunda-feira. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú. E aí E aí